Durante o fim de semana, militares da área de defesa química e biológica do Exército fizeram uma limpeza na estação do metrô da rodoviária do Plano Piloto. As ações são contra o inimigo comum. Como parte das ações preventivas para evitar o contágio por coronavírus, 18 militares participaram de uma ação de desinfecção da estação central do metrô em Brasília neste fim de semana. Após o fim da circulação dos trens, os militares borrifaram 120 litros de um composto à base de cloro nas escadas, corrimãos, bancos, caixas eletrônicos e catracas. O produto é capaz de exterminar focos do vírus ainda ativos. Os militares também aproveitaram para orientar os funcionários do metrô sobre a maneira correta de fazer a limpeza para proteger os usuários do transporte público. Enquanto isso, a população faz sua parte. O Brasiliense tem atendido ao chamado para ficar em casa. Aos domingos, o Eixão costumava ficar fechado para os carros, para servir de lazer para os moradores, ainda mais em dias de sol. Centenas de pessoas se reuniam para caminhar, correr, andar de bicicleta e passear. Agora, o Eixão permanece aberto para o trânsito de veículos, para evitar aglomerações e conter a epidemia da Covid-19.